Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu peru ou chester em pedaços com batata. Simplesmente maravilhoso. Minhas batatas aqui estão em pré-cozimento com cubinhos de legumes. Você pode usar o de carne ou então fazer um temperinho da sua preferência para pré-cozer as batatas, tá bom? Depois que elas estiverem pré-cozidas, você reserva. Mas tira da água, tá pessoal? Para não continuar cozinhando. Aqui eu já tenho a minha carne que já está marinando desde ontem à noite, para o tempero pegar bem, para ficar bem deliciosa, pessoal. O que eu tenho a mais aqui na minha carne é pimenta, que eu gosto bastante. Então você coloca o tempero da sua preferência e deixa marinar. O segredo é marinar, tá bom? Para passar bem o tempero. Aí depois você vai levar para a forma, para assar. Não esqueça de regar, pessoal. A sua carninha, se você ver que ela está ficando sequinha, esse restinho do temperinho aí, ele vai tudo por cima ali para ela ficar saborosa. Aqui já tenho a minha carne, já está na forma, já está no forno. E tá um cheiro, pessoal, uma delícia. Eu não vejo a hora de comer, meu Deus do céu, experimentar. Muito bom, delícia. Agora já vou, olha só, pessoal, já é hora de adicionar as batatas. As batatas pré-cozidas, né? Ela vai ficar assim mais uns 20 minutos no forno para passar o gosto do frango na batata. Tá bom, pessoal? Aí você deixa o tempo necessário, você conhece o seu forno, você vê o tanto que é necessário, né? Para a batata ficar bem macia, aí a minha já está assim, neste ponto, já está no ponto de servir. E você serve da maneira que você quiser para a sua família, seu arrozinho, com seu pão, a maneira que você quiser, né, pessoal? A nossa comida, o nosso prato, ele é servido da maneira do nosso gosto, né? Não adianta falar, faz com isso ou com aquilo, serve com isso ou com aquilo, não. Serve da maneira que você quiser e da maneira que você se sentir bem e bom apetite. Pessoal, se inscreva no meu canal, pessoal, deixa um like, ativa o sininho, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!